Em dezembro de 2019, foram registrados os primeiros casos do novo coronavírus. A partir daí, a covid-19 proliferou-se pelo mundo, gerando milhares de óbitos, recessão econômica, fechamento de fronteiras, dentre outras adversidades. Provavelmente, essa não será a última pandemia que irá assolar a humanidade. Porém, sabe-se que o ser humano, ao longo da sua história, teve que enfrentar uma série de surtos pandêmicos. Assim, em tempos de covid-19, vale perguntar-se como as sociedades do passado se relacionaram com suas pandemias? Quantos mortos a gripe espanhola deixou em escala global? Como o Brasil agiu frente à pandemia de 1918? No podcast a seguir, feito inicialmente como live no Instagram da revista Tema Livre sob o título História e Epidemias, o Porto do Rio de Janeiro e a Gripe Espanhola, o professor doutor Fábio Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, e o convidado, o professor doutor César Norato, também da UF, conversam sobre essas questões, bem como sobre os impactos econômicos, os usos políticos da pandemia e as indicações médicas para o combate à espanhola. Pois é, vamos lá. Hoje estamos conversando sobre História e Epidemias, o Porto do Rio de Janeiro e a Gripe Espanhola, de 1918. Então, vou te perguntar, César, você já trabalha com a questão dos portos, tem uma produção, tem muita pesquisa sobre o assunto. E aí, vamos falar um pouco sobre essa questão de se estudar os portos em perspectiva histórica. Bom, eu há mais ou menos 25 anos, por aí, quando eu defendi minha peça de doutorado, já foi sobre o Porto de Santos. E um tema, Porto e Cidade Popular, é um tema muito pouco explorado, tanto naquela época como hoje. Hoje, um pouco melhor. E, a partir daí, fui estudando o Porto do Rio e a região portuária do Rio de Janeiro, consequentemente, que me remeteu para a história urbana também, é um tema que já tem quase 20 anos, que eu me dedico a um grupo de pessoas. Eu faço parte de um grande grupo de pesquisa internacional, envolve mais de 10 países. Eu coordeno a Sessão Brasil, tem pesquisadores do Espírito Santo, da Bahia, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, de São Paulo. E, lá no Polis, que é o nosso laboratório da UF, também temos um grupo que pesquisa. E a minha ênfase é exatamente no final do século XIX e início do século XX. Por quê? Primeiro é o momento da expansão do imperialismo, do colonialismo. O Robson, tem uma frase que eu adoro, é quando o mundo vira mundo. Isso implica em que grandes redes de transporte marítimo, de pessoas e mercadorias, marcando, inclusive, a primeira grande imigração, acontecessem. Não que não tivessem imigração antes, mas elas eram próprias, localizadas. Agora eu estou falando de mundo. São chineses, italianos, irlandeses, saindo dos seus países de origem para qualquer lugar do mundo. E mercadorias também. Nós estamos falando de uma rede de mais de 200 portas espalhadas em todos os continentes. mas isso, até pela revolução tecnológica, aquilo que eu chamo do porto capitalista, do empreendimento capitalista, exigiu grandes reformas, construção de grandes portas. Foi aí que se constrói o porto do Rio de Janeiro, se constrói primeiro Santos, depois Rio de Janeiro, mas isso aconteceu em Londres, isso aconteceu em Nova Iorque, Marseille, na África, porto de Dakar, por exemplo, enfim, porto de Casablanca, enfim, é um processo mundial. Num primeiro momento, eu me prendi muito a uma discussão que eu chamaria de mais de história econômica e de história empresarial. Então, a coisa foi muito mais na linha de desenvolvimento populário, transformação, criação de empresas, empresas de navegação, etc. Isso já tem, ainda temos estudos sobre isso junto com alguns colegas. Depois de um certo tempo, eu fui caminhando mais para uma história urbana, sem abandonar esses tempos. Como parece, ainda ligado ao que eu chamaria de história econômica, temos estudos com um colega do Espírito Santo, que é só o psicólogo, sobre história da tecnologia, história da construção portuária, mas aí fomos dedicando a estudar a região portuária do Rio de Janeiro, na época, um pouco antes e a posteriori, mas a construção do porto do Rio de Janeiro. Então, aí já tem trabalhos meus com outros colegas sobre a questão da região portuária. E, nos últimos pouquíssimos tempos, eu tenho tentado, principalmente, junto com o professor Alcidesio Júnior, da UERJ, que trabalha com a gente no seu pós-doutorado, trabalhar uma história social à inglesa. Então, desde condições de vida, moradia, emprego, renda, um pouco, lazer, futebol, carnaval. Então, quer dizer, mais ou menos é isso que a gente tem a se dedicar. Talvez valha a pena comentar que um dos temas que sempre passava por a gente era a questão das doenças. Porque, se eu tenho porto, eu tenho doença. Eu tenho transmissão de doença. E uma das coisas que me motivou foi o livro de um amigo meu, que chegou às mãos no ano passado, o professor Amandio Barros, chamado A Morte que Vinha do Mar. Ele estudou a questão da saúde da doença na região da cidade do Porto, no complexo de portos, ali da cidade do Porto, no período do século XV e XVI, que é quando Portugal se mundializa. E aí, toda a questão que vai trazer para a cidade do Porto de doenças que começam a chegar da América, da África, da Ásia. E há muito tempo, e há coisa dos dois anos, eu tenho conversado muito com Amandio, dizendo... Eu dizia para ele que exatamente no final do XIX, início do XX, é que essa mundialização é real, é a globalização, é a primeira globalização. Então, algumas doenças começaram a chegar em vários lugares. E aí, quando veio agora o coronavírus, eu falei, poxa, pouca coisa tem sido produzida em termos de volume sobre a gripe de 1918. Sim. Em 1918. Tem uma dissertação na Fluminense, alguns artigos muito bons, feitos pelo pessoal da Casa de Orvaldo Cruz. tem duas dissertações sobre o Bahia, uma de Pernambuco, um estudo sobre Belo Horizonte e uma pesquisa também sobre São Paulo, mas é pouco. E sobre Rio de Janeiro, tirando essa dissertação e dois ou três artigos, eu acho que é muito pouco. Sem dúvida. Eu falei, sabe o negócio? Vou começar a juntar as coisas que eu já ando pesquisando e ter aproveitado o tempo para trabalhar muito com a imprensa. Há muito tempo que eu não trabalhava, eu tenho trabalhado muito com relatórios. Foi aí que eu cheguei. Já tem algumas coisas aqui suficientes para escrever um bom artigo. Pode nos dar uma prévia? Um spoiler, pegando a palavra da moda? Posso dar um spoiler? Primeiro, vamos situar ao público não especializado que o Porto do Rio de Janeiro é o maior porto brasileiro, vai ser até o fim dos anos nítios e um dos dois maiores da América Latina. E, para vocês terem uma ideia, no ano de 1917, aportaram na cidade do Rio de Janeiro algo como 1920 navios entraram no Porto do Rio de Janeiro. São um movimento expressivíssimo, se você considerar o início do século XX. Claro. É um movimento, eu brinco, de gente grande. É. É. Sim, sim. Até porque o Porto do Rio também fazia o papel, além de exportador, mas também o papel de cabotagem. Muitas embarcações tinham no exterior, desembarcavam aqui a carga e daqui a um dos portos renóis. Embora Recife, Salvador, já tivessem, e Santos, claro, já era o segundo no Porto do Brasil, já tivessem pegando parte dessa carga. De qualquer maneira, além disso aqui, era a capital federal. Era onde a alfândega atuava melhor, era onde os controles eram melhores, o arsenal de marinha. O público tem a noção, já estamos falando do período de guerra, a Primeira Guerra Mundial, 14 e 19. Em 1917, a marinha fez uma grande barreira de minas náuticas na Baía de Guanabara. porque havia medo de a cidade do Rio de Janeiro ser invadida e ser bombardeada. Isso demonstra o caráter estratégico, político, econômico e internacional. Mas, vamos continuar. O que acontece? O Brasil teve vários avisos. Há uma discussão do número. Eu localizei 5 navios mercantes do Lloyd brasileiro bombardeados por embarcações alemães. O Brasil não declarou guerra ao Império Austro-Húngaro, mas à Alemanha, que se aliou à França, à Inglaterra e, posteriormente, dos Estados Unidos. Não vou entrar muito, porque isso é assunto de Primeira Guerra. Mas, como o Brasil poderia participar? Essa era uma questão que ocupava, inclusive, o debate político nas eleições do início de 18. Mas isso já era um debate de 16, principalmente 17. E aí se definiu três estratégias. Duas as mais importantes, que eram... Quer dizer, uma que é a estratégia normal, a apreensão de navios alemães que estavam no Brasil. Mas duas muito importantes, que eram mandar uma missão de apoio militar, naval, não mandou soldados para a atuação terrestre, e uma missão médica brasileira para atuar no apoio. E aí começa a nossa história. A questão da autonomia dos barcos não permitia uma viagem tão longa. Hoje você pega um cruzeiro aqui e você pode ir direto para a Europa. Então, eles faziam escala ou em Orã, em Serra Leô, ou em Casa Blanca, no Marrocos, ou em Dakar. Abastecer, se reabastecer de combustível, principalmente em Dakar. carvão, etc., de alimentos, de água, fazer aquilo que a gente, na linguagem que estuda a porta, chama de aguada. Você desembarca, recarrega, e vai. E aí, já se encontrou os primeiros registros de gripe. O que se sabe até hoje é que a gripe, chamada de espanhol, é a influenza, que a gente não ouviu falar. Ela é equipada a Europa, Europa e África. Desde 1917. Só que, como era guerra, os países censuravam, imprensa. O único país que tinha uma imprensa razoavelmente livre, porque não estava no esforço de guerra, era a Espanha. Então, era de lá que deram notícias. Por isso que ficou conhecido como gripe espanhola. Inclusive, eu vi em alguns periódicos os jornalistas não usarem a expressão gripe espanhola, mas usarem ou influenza ou gripe da guerra. Olha só. É muito, muito interessante. No Brasil, entrou quase todo mundo como gripe espanhola, porque é de lá que vêm as notícias. Então, já se sabia dessa gripe. já tinha notícias dela, não era nada novo. E aí, eu anotei aqui que quando o navio chamado La Plata, que levou a missão médica brasileira, parou em Nioran, na Argélia, no início dos 18, já ali desembarcaram vários doentes e vários já morreram. Então, não tem nenhuma surpresa. É óbvio, quando ele voltou, ele voltou quando entra. É que o curioso que muito da bibliografia que a gente se depara, ela vai falar em 18, vai falar a questão do Demerara, e que os primeiros casos no Recife, no final de setembro de 1918. Todo mundo cita o Demerara, o que é verdade, porque ali se tomou consciência, se percebeu um grupo enorme de infectados chegando, passaram por Recife, ainda não era tão grave, Salvador, mas quando chegou no Rio, a coisa se espalhou. Mas já sabia, eu queria marcar que as autoridades brasileiras já conheciam. Se não bastava saber desde 17 dos campos passados, já com a missão médica brasileira, já sabia, lá em Orã. e teve um outro navio que saiu, que passou pela Serra Lioa também, chegou aqui. Tem outros navios, eu estou tentando levantar os principais navios, para além do Demerara, isso a gente já sabe. mas ninguém, quer dizer, o que se tinha de cultura médica na época, ou melhor, de cultura política aplicada à cultura médica, era aquela velha cultura da quarentena que vinha até da colônia. Quer dizer, o escravo vinha, ia para a quarentena, para lá. Tanto é que os imigrantes que chegaram no Brasil em grande quantidade, em 1917 teve mais de 15 mil imigrantes, 14 mil e qualquer coisa, era muito interessante, só ia para a quarentena, aqui a Ilha das Flores, por exemplo, no Rio de Janeiro, o imigrante pobre o que vinha de primeira raça passava direto, se acreditava, quer o pobre, quer o negro, que era isso que causava. Então, chegaram os marinheiros doentes, vão circular pela região portuária e tá bom, alguns ficaram em quarentena, outros não, controle nenhum. É muito bom localizar as pessoas que a aviação comercial é um fenômeno pós-seguna guerra mundial. Tudo era navio, tudo era porto. as pessoas não se situam. Isso quando eu fui estudar porto, eles falaram como é que esse país não estuda? Porque tudo era navio, tudo era porto, e cidade porto. Então, não havia essa cultura do isolamento. Eu vou falar disso lá na frente. É um exemplo interessante que eu consegui levantar é o que ocorreu na Filadélfia, que fizeram uma grande festa para angariar dinheiro para os militares americanos que vinham da guerra, primeira leva da guerra, tinham 200 mil pessoas na rua. Uma semana depois, tinham 4.500 doentes. 10 dias depois, já tinham morrido mais de 10 mil na cidade. Isso é comprovação de que assim se espalha. Sim. Contato, né? O contato, o contato, e nesse contexto de Covid também não muda muito. Mais uma vez, a gente volta praticamente 102 anos depois, a questão do isolamento, a questão do contato. E com a consciência de que isso é um pouco mais democrático, atinge todas as pirâmides. Lá também, lá também, porque é isso que eu dizia, todo mundo andava no navio, os navios estavam infectados, o porto estava infectado. E aí a primeira questão é nem pensar em decretar a epidemia e fechar o porto. Economia. pedido econômico. Não, não fecharam fábrica. Olha, eu estava lendo hoje uma grande colega que deu uma entrevista no Globo falando da quarentena em Belo Horizonte. aqui, quando tentaram fazer a quarentena, já tinha morrido mais de 7 mil pessoas. Aí já não estava nada. E ninguém levou a sério. Aham, aham. Isso em 1918. E atingiu, por exemplo, matou Rodrigues Alves. É verdade. É. Entendeu? Porque o porto era o epicentro da cidade. Sim. é a família Laje, também, das organizações Laje, do Henrique Laje, quer dizer, o professor Campelo, também da UF, que estuda Henrique Laje, me parece que dois irmãos do Laje morrem no mesmo dia em função da gripe espanhola. Dois irmãos e um neto. E um neto do velho Laje, né? Então, é, é, veja, aí eu tenho uma similitude com o que eu estou vendo hoje no coronavírus. A segunda é essa pressão do poder econômico. Você ter uma ideia, peguei hoje um amigo meu, o Daúl, que mandou, né, uma matéria paga da Associação dos Empregados do Comércio dizendo que a coisa não era assim tão complicada, era uma gripinha que todo mundo tinha que voltar ao trabalho. Associação dos Empregados do Comércio. Recebi do outro colega da Bahia uma outra muito interessante, eu não posso achar aqui agora, que diz que no jornal da Bahia, a minha querida Bahia, dizendo a influência na Bahia é política. Quer dizer, então, é... é que até usaram muito também para fingir o Vesteslau Brás essa questão da espanhola. Sim. E a própria imprensa do Rio, o país, quer dizer, são jornais que foram, vão usar a histeria para qualquer medida de precaução, vão estar usando palavras dessa linha, né, tem até o parecer da Academia Brasileira de Medicina, Nacional de Medicina, que é só uma... Repetindo aí, o influençazinha, né? Exatamente. A similitude não da doença, uma é influência e a outra é corona, né? Claro. É... Mas dos discursos, sim, sim. É isso que está me chamando muito a atenção, né? Sim. E aí, a gente tem algumas coisas muito interessantes, por exemplo, a pandemia matou, matou, em um mês e meio no Rio de Janeiro, aproximadamente 15 mil pessoas, dados oficiais. Esse pensamento dos não oficiais, né? Bom, aí... Vai ter um número... Você imagina nos rincões do subúrbio, eu estou falando porque aqui tem dados da Santa Casa, etc. E teria infectado aproximadamente 600 mil pessoas. É estarecedor, é metade da população do Rio de Janeiro. Mas não é estarecedor, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, morreram 675 mil pessoas. E o cálculo é que morreram um por cento da população mundial. Algo como 50 milhões de pessoas. Matou mágica a guerra. É. Peraí, matou mágica a primeira guerra. Alguns até dizem que se juntar a primeira e a segunda guerra, não chega aos dados da gripe de 18. E aí, a gente nota que eu quero deixar também um tempo para os professores perguntarem. a gente nota que aí chama atenção esse vazio historiográfico. Sim. Tem muito pouca coisa no Brasil. E mesmo no exterior não tem a volumetria que um assunto dessa importância mereceria. Em parte, é porque isso se confundiu com a guerra. por exemplo, um amigo meu me perguntou qual o impacto econômico da crise da gripe de 18. Eu disse não sei qual o impacto econômico, não sei, porque se mistura com os dados da guerra. É possível que eu, avançando a pesquisa, consiga ter alguns dados específicos da cidade do Rio de Janeiro. mas em termos mundiais, não sei. Agora, a minha intuição, o meu feeling de historiador econômico aponta que isso teve um impacto sim na crise do COVID. Agora, como? Por quê? Não sei. E essa crise do pós-guerra. Temos ela mundial, Brasil, e quanto tempo a gente viveu, quanto tempo viveu nessa crise? Ela se desdobra por quanto tempo impactando a economia? A crise de 20... Bom, aí vai gerar a crise de 29 e a grande depressão. Quer dizer, lá em 18, lá em 18, começa... Exatamente. Você ali já começa a ver algumas variáveis que eu estudo na crise de 29, alguns anos. Eu já... Estudando isso, eu falei, opa, tem algumas questões aqui e tal, mas é muito preliminar ainda. Mas eu queria, para poder abrir as perguntas, né? Eu sei... O pessoal já está... eu queria pensar, quer dizer, quais eram os remédios, né? Isso é uma coisa que eu procurei. Primeiro, maciçamente aspirina. E aí você encontra no jornal uma propaganda da Bayer em todos os jornais. Maciça. A Bayer detinha o monopólio mundial da patente da aspirina. Segundo remédio aplicado, o quinino. O que é o ácido de... O sal de quinino? O que é o sal de quinino? Pois se dá o nome de cloroquina. Hidrocloroquina. Essa que o pessoal está pegando. E uma das coisas interessantes é que dava muito efeito colateral. a pessoa podia ficar surda, podia ficar cega, podia ter problema neurológico. Inclusive, é uma coisa que eu não consegui ainda afinar, mas me chamou atenção alguns casos do jornal com a seguinte matéria. Fulano de tal com a gripe espanhola se suicidou. Isso chamou a atenção. não é? Sim, sim. Isso é a medicina, vamos chamar assim, oficial. E a população? Bom, a população trouxe aquela velha questão, não é? cama, canja de galinha e batida de limão. E aí é muito engraçado porque o Estado teve que sequestrar, como é que se diz? Desapropriar os sangos da capital federal para no que não tivesse mais especulação. Então, o exército e o bombeiro passaram a vender frango. Eles iam, os aviários apreendiam, depois indenizavam, ainda não entendiam bem o mecanismo. E aí vendia a população pelo preço justo. e há algumas pessoas que apontam que estaria aí a origem da caipirinha. É verdade. Cachaça, limão e mel. Além de um monte de outros remédios. Enfim, mas isso eu acho que é interessante. Agora, as fotos são impressionantes, corpos largados no meio da rua. É algo que me incomodou. Então, é um pouco spoiler do que eu estou tentando estudar nesse período do coronavírus. Vamos lá. É aquela história, isso daí tem pano para manga, tem muito que se pesquisar. É aquela história, o processo de pesquisa mostra isso. Quando a gente começa a botar, a mão na massa, a gente vai vendo que tem muita coisa e muito para se explorar. E isso daí é uma temática interessantíssima e ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo hoje. Enfim, ninguém sabe quando isso vai terminar. A gente sabe que vai terminar, claro. E também quais vão ser as consequências políticas, econômicas para daqui a... não só as atuais, mas daqui a uns três, quatro meses, enfim, um, dois, três anos, a gente não sabe o que isso daí pode se desdobrar. Perfeito. E, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante simular que novos historiadores também não entrem em estudos. Você tem um centro de excelência que é a Fiocruz, que se dedica à história da ciência e da história da saúde e da doença, mas existem várias outras abordagens. Por exemplo, a questão do Carnaval de 19, um sátiro. Mas, enfim, vamos responder. Vamos lá. Fizeram aqui uma pergunta sobre o combate à gripe hispanhola e a relação com o discurso eugenista da época. Existia. Em realidade, você tem o discurso eugenista, você tem o discurso dos miasmas, acontece, o que eu estou vendo é que ela foi tão avassalada tão rápida, tão violenta, que isso tudo ficou velho. Chamaram o Carlos Chagas para tentar ser o Oswaldo Cruz do novo tempo. Oswaldo Cruz tinha morrido. e há ainda alguns jornais que falam que o povo sonhava de o Rodrigues Alves tomar posse para botar Carlos Chagas, que seria, aspas, o filho do... 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 Mas, quer dizer, você imagina, eu acho que esse dado é importante morrer em 15 mil pessoas em 45 dias. Eu acho que as pessoas não têm muita noção do que isso, 600 mil infectados numa cidade de 1 milhão e 200 de pessoas. Eu acho que não deu nem muito tempo para um grande debate sobre genismo. Sim. posturar isso um pouco, mas eu não vi assim grandes... Eu vi a empresa dando porrada no governo. Certo. Quem não faz nada. O Saider, que era o ministro, era o ministro não, porque não tinha Ministério da Saúde, Era o Ministério das Justiças, né? Quem não faz nada, que é incompetente, mas não conseguia, por enquanto, pegar um discurso específico. Sim. Eu também, uma outra pergunta aqui. Professor, em seu estudo, o senhor analisa a relação entre o pensar as cidades e a pandemia da época? Eu não consigo mais ver o nome da pessoa que mandou a mensagem, mas... Isso é uma das linhas que nós estamos começando a trabalhar. Quer dizer, sempre a partir, quer dizer, o nosso eixo é a questão da região portuária. No caso, a crise de 18, não, porque ela extrapolou com a cidade toda. Mas a nossa preocupação, meu e o é o Tiago do Manto Mano, o Cláudio Ribeiro. O nosso grupo é estudar um pouco mais essa região que é a alma do Rio de Janeiro nesse período. O Porto do Rio, é bom eu tentar falar para quem não é um especialista, não é o seu caso, você conhece um pouco a história, ele era não só o epicentro comercial, etc., virou o epicentro industrial. É verdade. Era ali naquela região. E é uma região maior, é uma coisa que eu já apresentei em alguns artigos. Quando a gente fala do Porto do Rio, as pessoas só conseguem ver aquela área lindeira ao cais. Não, a região portuária ia para os morros, por exemplo, Providência, ia para a chamada Cidade Nova, que a maioria das pessoas da Cidade Nova tinham relação com o Porto. Ia, por outro lado, a zona do Caju, Barreira do Vasco, São Cristóvão. Eu, há algum tempo, com os colegas, produzimos uma discussão sobre comunidade social portuária, exatamente chamando a atenção. Porque, quando você estuda a Porto, eu acho que as pessoas pensam em Porto só, embarca e desembarca no mercadorismo. Mas, você tem a operação portuária, mas as pessoas esquecem que tem o hotel que depende do movimento portuário, você tem a pensão, o bar, as prostitutas, enfim, você tem um colar de atividades além da estiva. Nesse período, toda a estiva quase era manual. O guindaste era só de apoio. Quem era essa estiva? Uma parte era empregada, a outra parte era o bagrinho, que ficava lá na barreira, na porta do corpo de madrugada, tentando arrumar um emprego para carregar. Não é à toa que é ali que vai ficar tanto o ex-escravo quanto o imigrante pobre, quanto o migrante pobre. Quer dizer, ali que vai ficar a, vamos chamar assim, a ralé social, o homem simples. Esse homem simples que eu tanto tenho assistido a partir da teoria do Zé de Souza Martins, é a ideia desse homem simples, esse cara. que algum não servem sequer a ser classe operária. É uma mistura do lumpen com classe operária. Eu brinco com os meus alunos, eu lembro de um personagem do Jô Soares na ditadura, que falava com o Brasil, ele exilado na França, e aí a pessoa do Brasil perguntava, e você está vivendo de quê? E ele dizia, gerando é bique e trabalho de bico. É sim a região portuária. O cara ao mesmo tempo carregador, ao mesmo tempo rouba um pouquinho do café para vender lá fora. É isso tudo. Então, eu, eu, por que que isso, isso é assim no mundo inteiro, tá? O Robson chama atenção disso em trabalhadores. É assim na Inglaterra, é assim nos Estados Unidos, é assim na França. Por isso que porto inspira medo e fascínio. E aquilo, é isso tudo, ao mesmo tempo, é essa coisa. É, você tem... É que eu me apaixono pelo tema? Uma das... Até eu iria pedir à pessoa para repetir a pergunta, mas foi algo que eu não vou lembrar, evidentemente, as exatas palavras, mas a questão dessa fiscalização diante da pandemia de 1918 em relação às classes, à base da pirâmide social. Como é que era essa questão de se a casa das pessoas, havia truculência? Como é que era isso? Ah, olha só. Primeiro, vamos colocar o seguinte. Lá, como hoje, não se queria fechar aeroporto, lá naquela época era pouco. Tá certo? É muito importante. E era o principal... Desculpa interromper, mas ela agregou a fiscalização, fiscalização em curtiços. A repressão aos setores populares, curtiços, zungus, pensões, isso vem desde o século XIX. Não foi só Pereira Passos, nem parou com Pereira Passos. A remoção do Cabeça de Porco é ainda do século XIX. Mas não houve... Quer dizer, uma das coisas... Quer dizer, não houve especificamente essa coisa de invadir as casas, etc. A impressão que eu tenho é, assim, perplexidade. É isso que eu estou tentando captar um pouco na imprensa da época. eu olhando os relatos, por exemplo, levantei especificamente em Niterói. Morreram 1.500 pessoas em Niterói, o que é um absurdo. Quase 10% da população. É, e às vezes pegar esses 600 mil que morreram no Rio, se a gente pegar esses 600 mil que morreram no Rio, quer dizer, hoje em Niterói ainda tem menos do que isso. Não são nem 500 mil aqui em Niterói. O quanto que esses números são significativos para 102 anos atrás? Só para você ter uma ideia, as amostragens falam em 50 mil mortos no Brasil, incluindo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Marinho, São Paulo, Salvador e Recife, são os principais. Agora, ainda com relação à questão anterior, é óbvio que essa população mais miserável morreu de fome, que faltou comida, tem saques nesse período, nesse mês e meio, dois meses, teve saques, não tinha comida, os preços subiram, essa população não tinha mais dinheiro para comprar farinha, arroz, carne, os preços subiram. Então, e eles não tinham remédio, não tinha, basicamente, o grande tal era a Santa Casa. A Santa Casa de misericórdia era quase que só um único grande hospital. e aí fica mais uma lição para hoje. Era uma estrutura de saúde com pouco recurso, tiraram, eu estava vendo uma série, a área de saúde perdeu dinheiro absurdamente de orçamento da União desde 1914 para deslocar dinheiro para a guerra. supõe, perdeu. Então, não tinha dinheiro, não tinha aparelhagem, não tinha estrutura e a crise, e a gripe, e a gripe de 18 tornou nítido isso. E aí, talvez seja a minha perplexidade, é notar como serve, quer dizer, a história não volta, né? Exceto como faz. é o que nós estamos vendo hoje. É gripinha, não vai matar, não vão fechar aeroporto, não pode fechar fábrica. Que isolamento, que quando tentaram fazer morrer no Rio de Janeiro, já tinha morrido mais da metade. aí, quer dizer, não vão fazer isolamento, ninguém morre, não é assim, né? E, claro, morreu mais foda que rico. percentualmente ou em números absolutos? Percentualmente, percentualmente ou em números absolutos? Eu ainda não consegui levantar isso, não. Certo. Porque isso tem que levantar, por exemplo, tem duas coisas que eu quero levantar. Territorializar as mortes, eu acho, tenho certeza que a região portuária, tá certo? Mas eu não preciso dizer, eu não posso dizer que eu tenho certeza. Tem que ter dado. Tem que... Relação da gripe espanhola e a crise da República oligárquica e do café com leite. Tá, dá por isso que o café com leite. Tá. aí eu tenho... Quer dizer, a grande questão é o seguinte, não alterou a política do café com leite. Havia uma liderança que era o Rodrigo Isalves, já sido presidente da República. Sim. Ele, apesar de toda a tensão da revolta da vacina, etc., a população, passado o tempo, passou a reconhecer nele, no Norvaldo Cruz, né? A importância, a liderança, né? Até porque ele passou o rodo, administrou quase só por decreto. Quando ele morre, né? E... E aí, Delfim Moreira assume, né? Há uma interpretação de que o vice que virou presidente tenha ficado maluco com a gripe. então, ele já não despachava com os ministros. Agora, na correlação maior de forças, pouco se altera. Pouco se altera. A coisa só começa a se alterar quando o Arthur Bernardes, aí já em 22, enfim, 22, já no período seguinte, né? 22, ele vai decretar estado de sítio. Mas aí é outra conjuntura política. Eu tenho perentismo, logo depois a coluna prece, etc. Eu vou pedir considerações finais para a gente encerrar. É, eu acho que se a história ela tem alguma utilidade, acho que tem muito, e nós historiadores, e eu vou ampliar nós cientistas sociais como um todo, podemos e devemos dar várias respostas à sociedade, inclusive na, agora, numa crise dessa, né? Eu, no outro dia, vi no jornal o diretor, o chefe da epidemiologia da UFRJ, dizer a seguinte frase, vamos lembrar de 1918, a gente podia e devia estar como outros cientistas sociais, né? Não sendo descartado como nós estamos pelas autoridades, que é um absurdo não se convidar os cientistas sociais, historiadores, antropólogos, assistentes sociais, sociólogos, né? Sim. Para participar de um esforço num momento como esse. Eu acho que cada um de nós podia contribuir muito para se repensar práticos. Por exemplo, foi um erro não se fechar o porto. Sim. Começou o mesmo erro agora. Foi um erro não se decretar a quarentena. Quando se sabia, é aquilo que no início eu tentei falar para o público, quer dizer, desde antes do Demirara chegar aqui, já se sabia há quase um ano da pandemia. Já tinha brasileiros morreram, sido mortos da missão médica. Então, também não se levou a sério. hoje eu estava vendo o jornal, o telejornal, em janeiro, que estão fazendo... Já tinha coronavírus no Brasil. A pessoa de Minas, não? Exatamente. Essas e outras questões, eu acho que nós, centros sociais, podíamos contribuir. Sem dúvida. E coloquei à disposição não só de vocês, do live, mas das pessoas que estão assistindo por uma aventura queiram. Eu acho que é o mínimo, eu digo isso sempre, que eu estudei a vida inteira numa escola de jardim da infância ao doutorado. Sou professor titular numa universidade pública, o mínimo que eu posso fazer é tentar retribuir ao contribuinte, como se diz hoje, mas é a população, um pouquinho de coisa que ela investiu para estudar. Sim, sim, sim. Eu posso contribuir para isso, modestamente, falando aqui numa linha, já é uma forma de retribuir. Com certeza. Então, as tuas ordens, agradeço muito o convite e se as pessoas quiserem mandar mensagem para mim, a melhor forma é o meu e-mail cesar o z honorato com h arroba id ponto uf ponto br cesar o z honorato com h tudo junto arroba id ponto uf ponto br eu tentarei responder as questões acho que acaba tendo muito eu sei que por problemas técnicos algumas respostas não ficaram muito claras agradecemos a todos por terem acompanhado o nosso podcast se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificação para você ser informado sobre os nossos novos podcasts e vídeos por fim acesse o nosso site e confira entrevistas artigos acadêmicos e muito mais revistatemalivre.com desde 2002 fazendo história